E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E o vídeo de hoje, galera, é continuando ou iniciando Tokyo Revenge, o primeiro episódio da segunda temporada. Ontem terminamos aí, né, a tão aguardada, o termo do Willverso assistindo Tokyo Revenge que durou muito, mas muito tempo. Ontem, se você não viu, eu soltei os últimos três episódios de Tokyo Revenge pra ficar em dia pra trazer hoje. Então, se você não assistiu, dá um pause nesse vídeo, vai lá maratonar os outros vídeos, os três últimos, e venha pra esse vídeo, porque eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer com o Takimishi. Mas enfim, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e vamos logo de play, né, meu camaradinha? Bora lá! Play! Vamos ver, né? Tô ansioso, ó. Começou do mesmo jeito, hein? Ó. Tenta Kizaki, lembrando que agora eu tô vendo o Takimishi legendado, né? Eu acho que ele atirou pro lado, mano. Quem é você? Quem é você? É uma pena. Vai chorar. Meu herói. Não entendi essa de Hiro. Eita, quem tá aí? Será Mike Draken? Tchifuyu? Não, Tchifuyu não. Tchifuyu morreu. É o... Cabelo branco. Eu sempre esqueço o nome dele, mano. Ah, não vai revelar o que aconteceu tão cedo, aposto. E a perna? E a perna? E a perna? Parece o Baggy? Baggy? Baggy é foda. Baggy? Nossa, parece muito o Baggy. É, pois é. Não, o Baggy não tá, viu? Não é possível, cara. Como assim? A gente viu ele morrer. Episódio 25, tá continuando? Porra, é essa? Ah, não é o Baggy. Quem que é esse? Tá porra, menino. É o Takzutoro, velho. Ele saiu da prisão, na verdade, 10 anos, né? Então, 12, ele já saiu da prisão. Ué? Ele continua maluco, né? Continua pirado, né? E o Takimichi continua apanhando, né? Tadinho o Takimichi, mano. Eu tenho dó dele. Só serve pra apanhar. Acaba a temporada, inicia outra, ele continua apanhando. Agora ele tá batendo com razão. Tipo, eu que eu queria salvar. Faz sentido. Caraca, mano. Pior que o presente tá mais interessante que o passado agora, tá ligado? É o primeiro dia que ele saiu da prisão? Dois anos atrás, será? É. 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 Ah, a voz do Chifuru é bem grossa, né? Diferente da dublada. Entendi Mas você... O que você estava fazendo? Pois é O que você estava fazendo? Subiu a cabeça porque ficou no Kikinho? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? Era para imaginar isso? Caraca! Foi dito e feito, Atomã cresceu muito Tráfico, prostituição, cassinos ilegais, agiotagem, assassinatos Caraca! Atomã comete vários times e cresce E cresceu muito por fazerem isso Mas... Será que esta era o que o Mike queria criar? Acho que não, né? Eu amo essa trilha Eu amo essa trilha, mano Hum... Primeiro episódio Aqui é o segundo, né? Eu estou todo arrepiado, cara Caraca, mano Eu estou... Mano Só que o Avengers está muito foda Quem acha esse anime meme? Muito foda? Você é louco Você é maluco Beleza Beleza Que eu não sei daqui pra frente o que tem no mangá Mas até então é muito foda Não! Eu não sei o que eu gostei Eu não sei o que é isso Eu sempre me desculpe Eu lhe peguei Caraca, o Casutora, velho Olha como Casutora tá Eu não sei o que o Brasil Vamos recuperar Legal, velho Legal Eu já tô gostando já Eu gostei Segui? Minha prudência está de ouvir Nem Eu acho que eu vou ouvir O que é estranho Mas... Mas... Comoampa passou a ser a tal. Ah, Minha Sim! Você ainda tem que entrar Mas não se torna o seu cabelo, mas não se torna o seu cabelo. É o Mikey. É o Mikey. O Mikey mudou totalmente. Ah, mesmo assim, mano. O que aconteceu é ele, né? O Mikey mudou. O que é isso? Você está aqui, né? Não é só o Kisaki que se torna o seu cabelo. Há um mês antes de um mês. O que aconteceu é ele? Mas ninguém mais viu. Caraca. Os melhores, mano. Mitsuya. Mikey. E Draken. Aí a turma ficou para os piores. Tá ligado? O Pazin. O Pazin. Teta Kisaki. É? Caraca! Matou! Nossa, mano. Aqui, você vai? Não. Não. Não será mesmo? Eu quero falar com ele, você é culpado, né? Você é muito culpado. Black Dagger. Manjiru-Sano. Quem que é Manjiru-Sano mesmo? Quem que é Manjiru-Sano? Eu esqueci. Manjiru-Sano, eu esqueci. Manjiru-Sano, eu esqueci. Mano, o Takimichi é engraçado. É só ele apanhar que ele volta com esse cabelo dele aí. Manjiru-Sano, eu esqueci. É só ele me esqueci. Manjiru-Sano. Manjiru-Sano. você começa a se comunicação durante o seu quebrou. Mas galera, você vai se esqueci. Manjiru-Sano, eu não sei. Mas a gente é um cabo quebrou. E eu não sei não, como eu queria pedir a senhora e as loucuras. Mas era um dos outros... Saída para Shibuya. Minha senhora tem que ter sido a senhora... E oinencio caiu para o Encio through. É que o Encio daonosaki... Aí eu não sei o que você pode dar a senhora. Como você pode dar a senhora? Qual é o mesmo tipo a senhora do Encio? Minha senhora tem que ter sido a senhora e o Encio... Então ela continuou morta. Está gravada a minha memória. Eu nem estava lá. A gente está gravando a chifui. A chifui foi pegando a chifui. A chifui foi pegando a chifui. A chifui foi pegando a chifui. Eu não tenho a chifui. Eu quero ir para o outro lado. Eu? Eu quero ir para o outro lado. Quem é que eu quero ir para o outro lado? Ah, é o Naoto. É o Naoto. Ele tá puto. Ele tá puto. Vai bater nele, porque as coisas pioraram, né? Quê? Ué? Caraca! Meu Deus, que plot twist, mano. O Naoto, por que? Não, mas eles parecem, né? Mesmo cabelo, parece iguais. O irmão do Mike também parece, tudo parece o mesmo personagem. O Naoto e o irmão do Mike e o Chifuyu agora. Só não tem nada, né? O K澤imich, que um homem não quer dizer nada. O irmão do Mike, isso tem nada, né? Mas... Eu? E o K澤imich... Caraca, aquele ali é o Takimichi? Mas a voz tá até diferente, porra. Eu não me expliquei mais nada. Pode deixar... Quando você voltou ao tempo, você mudou o meu mundo. Você mudou o seu caminho. Eu era um país que eu era um país que eu era um país que eu era. Mas você não era um negócio de um negócio de Rental. Mas como você sabe tudo isso? Isso que eu nunca entendi. Era pra você esquecer, né? Como você lembra da passada? Mas aí você volta no passado e muda isso. Eu vou ter quebra-lhe. Mas você me chamou de hoje. Você quer que você seja um homem. Mas este é um homem que eu não sei se realmente é um homem. Mas o importante é que ele se chama do Mano. Você não quer que eu seja um homem que eu seja um homem. Você não quer que eu seja outro homem. Você não quer que eu seja um homem que eu seja um homem que eu não sei. Entendeu? Eu acho que... Eu quero que eu seja. O que é isso? 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 O que você quer dizer? Você não vai chegar aqui no rio. O rio? Eu vou dizer que você não vai chegar aqui no rio. É muito difícil. Eu vou chegar lá em casa. Eu vou chegar aqui. É... Ah... Eu sei... Isso. Eu vou chegar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui... Mano, isso aqui foi bom demais, cara. Isso aqui foi muito bom. Tá ligado? Foi muito bom. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei mais hypado com esse primeiro episódio. Foi insano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Assina o sininho. E eu te vejo. Até o próximo vídeo. E... Falou. Falou.